O golante vai jogar o velho e o Jack, na meia vai jogar o Lindo e o Profissional, e na frente vai jogar o Jereca e o Fuen, é isso mesmo? Tranquilo, tranquilo, todo mundo? O que eu falei para todo mundo aqui, hoje é um jogo festivo, independente do resultado, sem discussão, sem reclamar com o jogador, sem reclamar com o juiz, vamos fazer um jogo festa, o bagulho aqui é transmitido, vai ser queira ou não queira, é transmitido para São Paulo inteiro, vamos fazer uma coisa bonita, independente do jogo, se vai ganhar, se vai perder, vamos jogar um jogo bonito, eu acho que todo mundo quer ganhar, mas vamos jogar direito, vamos jogar bola, subiu? O time do Grêmio, todo mundo sabe, está fazendo a Copa junto com a gente, então mano, hoje é paz, paz total, primeiro e segundo, é isso aí. Socorro, você acabou do foto de mulher, é isso aí, ficar bravando com o papo e tal. Um, dois, três! Calma, calma! Um, dois, três for desvão! Nossa, caralho! Isso aí, galera! Isso aí, rapaz do YouTube! E aí, rapaz do grupo!